Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um modelo de Tarsel. Esse modelo de Tarsel, vocês podem estar aí adaptando, fazendo a mesma coisa que o outro, simples. Pode estar fazendo a mesma coisa com esse. Esse daqui, ele fica em formato de flor. Então, vamos lá. O fio, vou falar da lista de materiais. O fio da sua preferência, porque depende de onde você vai colocar o Tarsel. Se for um Tarsel pra brinco, vai ser um fio mais fino. Se for um Tarsel pra decoração, vai ser um fio mais grosso. Então, a linha que você vai usar depende muito do que você vai fazer com esse Tarsel. Ok? Aqui eu tô usando fio duplo com Cléa Mil. Aqui é Cléa Mil. Eu tô usando dois fios. Um eu pego por fora. Um tá saindo de fora, o outro tá saindo aqui de dentro. Do meio. Então, aí a gente faz fio duplo. Pegando um do meio e um de fora. E ele acaba ficando fio duplo. Ok? Então, vamos lá. E a agulha, eu tô usando 1,75, porque a agulha também é de acordo com a textura do fio. Então, vamos enrolar 20 vezes aqui na mão. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. 20 vezes aqui eu enrolei. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Você pega... E vamos preencher de ponto baixo. Vamos fazer... 20 ou 40 pontos baixos, a quantidade que vocês quiserem. Tá vendo? Peguei 1, 2, 3, 4. Porque vai ser assim, ó. Vamos lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai preencher com pontos baixos. Então, é isso. Eu vou colocar 40 pontos baixos aqui. Aqui dentro, ó. Aqui já tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar 40. Uma observação aqui, gente. Aqui tem 40. Eu disse que ia colocar 40 aqui. Só que aqui o fio sai mais grosso do que aqui. Do que esse. Então, aqui eu coloquei 30. Isso vocês podem observar. Vocês vão fazer um teste. Porque às vezes vai caber 40. Porque você tem que deixar o espaço aqui. Entendeu? Pra fazer isso aqui. Então, aqui, como o fio é mais fino... Essa linha é de seda. Essa linha aqui é mais fina. E o tassel... Eu botei 40 aqui. E ficou dessa forma. Bem certinho. Tudo proporcional. E o de cá coube 30. E aí, agora, nós vamos... Depois que eu botei os pontos baixos, né? A gente vira o trabalho e faz isso aqui, ó. Vira o trabalho. Sobe três correntes. Dá duas voltas na agulha. Presta atenção. Fecha uma. No mesmo lugar. Duas voltas na agulha. Porque é ponto alto duplo. Fecha uma. As duas voltas na agulha. Fecha uma. E depois, você fecha tudo de vez. Faz isso aqui. Tá vendo? E depois, uma, duas, três. Aí, você pula um ponto baixo e vem no próximo. E faz um ponto baixo aqui. Vai ficar dessa forma. Só que, aqui, tá sem picô. Vocês, aqui, tá com picô. Observem que podem colocar com picô e sem picô. Eu vou colocar aqui com picô. Ok? Vamos lá. Aí, eu vou desmanchar. Vamos fazer com picô. Uma, duas, três. Fecha aqui, ó. Você vem aqui. E fecha com ponto baixíssimo. E depois, faz uma, duas, três. Novamente, pra descer pra aqui. Pula um ponto baixo. Bota um ponto baixo aqui. E vai ficar dessa forma. Ó, aí, sobe três correntes novamente. Uma, duas, três. Ponto alto duplo. No próximo, ponto baixo. Uma. E não fecha. Enrola mais duas vezes na agulha. Dá uma laçada. Mais duas vezes na agulha. Fecha a primeira. Depois, fecha tudo de vez. E pronto. Aí, aqui, faz uma, duas, três. Ponto baixo. Ou ponto corrente. As correntes. E aqui, a gente fecha. Né? Aqui, a gente fecha. E uma, duas, três. Pula um ponto baixo e vem pro próximo. Faz ponto baixo aqui. Uma, duas, três correntes. E aí, começa tudo novamente. Ok? Até chegar aqui. Só aí, repetir até chegar aqui. Então, vamos lá, gente. Aqui, como ficou. Aí, agora, a gente faz o seguinte. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu puxar mais pra cima. Aí, vamos fazer isso aqui, ó. Pegar aqui o fio, o fio que você vai cortar o fio num tamanho maior que dê pra enrolar. Vai cortar o fio num tamanho maior. Presta atenção. Ó, corta o fio num tamanho grande e faz isso aqui, ó. Enrola assim, ó. Ó. Tá vendo? Você enrola desse jeito aqui. Enrola assim, ó. Depois, fica desse jeito aqui, ó. Enrola. Depois que enrolar... Aí, você corta. Corta. Puxa o fio aqui, ó. Vamos pegar uma agulha mais fina pra fazer isso. Vai puxar o fio pra aqui. Ó. Puxar o fio pra cá. Outro lado. Aqui, ó. Puxar o fio assim. Vou pegar aqui. Fazendo... Tô fazendo aqui arremates. Que isso aqui é importante. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Você corta. Daí, a tesoura. Ó. E pronto. Pra cortar. Ele fica dessa forma aqui, ó. Fica desse jeitinho, ó. Por que esse aqui... Por que esse aqui ficou diferente desse? Por causa do fio. Aí, como fica, ó. Tá vendo? Aí, agora, só é acertar aqui, ó. Você vai acertar. Vai acertar aqui. E vai cortar. Pra ficar mais certinho. Aí, pronto. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Pronto. Então... Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.